Vocês estão prontas, crianças? Eu não ouvi direito Jota malvada, que quica sem parar Pode sentar com força na pica, tu relaxar Os meus olhos até brilharam quando viu tu de joelho Mas que boca nervosa já mamou peru inteiro Brincadeira de criança, esconde, esconde, pega, pega Vai escondendo meu branquido e eu pego na sua perereca Livre pra roda gigante e ela foi no escorrega Disse que é mais gostoso deslizar de pé na veta Vai Do 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 Jota malvada, que quica sem parar Pode sentar com força na pica, tu relaxar Os meus olhos até brilharam quando viu tu de joelho Mas que boca nervosa já mamou o peru inteiro Brincadeira de criança, esconde, esconde, pega, pega Vai escondendo meu branquido, eu pego na sua perereca Livre pra roda gigante, ela foi no escorrega Disse que é mais gostoso deslizar de pé na veta Vai Música Música Música